Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Paulo Zolim aqui com vocês para uma aula de história sobre a Grécia Antiga. Vamos lá então? Esse aqui é um mapa da chamada Península Balcânica, que é o território onde se desenvolveu a civilização grega. Então nós temos aqui o sul da Europa, aqui pelo mapa geral, dá para ter uma ideia melhor. Deixa eu pegar aqui um lapisinho vermelho. Então aqui nós temos o mapa Mundi, um pedaço pelo menos do mapa Mundi, e aqui dentro desse quadrinho fica essa parte que está em destaque aqui, Península Balcânica. Então o território grego apresenta três características básicas. Então aqui nós temos a chamada Grécia Continental, que está ligada ao continente, aqui nós temos a Grécia Peninsular, chamada Península do Peloponeso, e aqui nós temos a chamada Grécia Insular, incluindo todas essas ilhas aqui do Mar Egeu, Mar Jônio, Mar Mediterrâneo. Então todo esse território que hoje é parte do território grego, mas no passado, além dessas partes aqui, nós temos também a região da Ásia Menor, que corresponde ao território da Turquia atual. Isso aqui também era território grego. Aqui também a Grécia chegou a fundar colônias dentro de um processo de expansão conhecido como Magna Grécia. Bem, a Grécia faz parte da chamada Antiguidade Clássica. Então há uma supervalorização da história em relação a gregos e romanos que estão dentro dessa definição de Antiguidade Clássica. Os povos anteriores aos gregos são chamados de Antiguidade Oriental. Aí entra o Egito, a Mesopotâmia, os Hebreus, os Fenícios, os Persas. E Antiguidade Oriental é apenas uma definição geográfica. Oriental porque fica no Oriente. E Antiguidade Clássica nós já temos uma definição qualitativa. Clássico é aquilo que é o melhor, é o que tem a ser seguido. Talvez por conta do enorme legado cultural que a Grécia deixou, e assim como Roma também, tenham deixado para a posteridade. Para o mundo ocidental principalmente, a nossa cultura ocidental é muito inspirada na cultura grega e na cultura romana também. gregos e romanos formam o que a gente chama de Antiguidade Clássica. Então a questão da língua, por exemplo, a língua portuguesa é derivada do latim, é uma das chamadas línguas latinas, português, espanhol, francês, enfim, o italiano. Dos gregos a gente herda, por exemplo, a democracia, que é uma forma de governo onde o povo tem participação no poder, onde o poder emana do povo. Aliás, a palavra democracia significa governo do povo, o governo que vem do povo. Uma outra coisa importante aqui para a gente entender é que além da mudança de denominação de Antiguidade Oriental para Antiguidade Clássica, nós temos uma mudança significativa relativa à questão da posse da terra. Então na Grécia Antiga inaugura-se o sistema de posse privada da terra, ou seja, a terra deixa de pertencer ao Estado, deixa de ser terra estatal e passa a ser propriedade privada. É daí, inclusive, que começam a surgir as classes sociais diferenciadas por riqueza. E essa riqueza, evidentemente, vem da posse da terra. Então os gregos são considerados cidadãos de sua cidade e não súditos, como era, por exemplo, no Egito, súditos do faraó. Aqui eles são cidadãos, eles são membros da cidade. Nós teremos uma participação política das pessoas. A palavra democracia, demos, quer dizer povo, cracia, poder, poder que vem do povo, poder que emana do povo. E também temos uma mudança significativa no modo de produção. Lá na Antiguidade Oriental, o modo de produção era classificado como modo de produção asiático com base na servidão coletiva. Então os trabalhadores do campo, os agricultores, enfim, eles eram chamados de servos do Estado, porque eles trabalhavam em terras do Estado e eram obrigados a entregar a sua produção agrícola como forma de pagamento pelo uso da terra. Não eram escravos, eram servos. No caso da Grécia Antiga, nós teremos início, então, à escravidão propriamente dita. Então deixa de existir a servidão, passa a existir a escravidão. E essa escravidão se configura de duas formas. Nós temos a chamada escravidão de guerra, os prisioneiros capturados em guerra são transformados em escravos, e a chamada escravidão hipotecária, que é a escravidão por dívida. O sujeito contraiu uma dívida, não podia pagar, e ele acabava se tornando escravo do seu credor, quer dizer, a quem ele devia. Um detalhe importante é que essa escravidão não é igual, não é semelhante à escravidão praticada na era moderna, na época da colonização do Brasil, por exemplo, que a gente tinha escravos africanos. Ali era uma escravidão racial, uma escravidão comercial. Os portugueses compravam africanos e vendiam como escravos aqui na América para ganhar dinheiro com o tráfico negreiro. É bem diferente. A escravidão de Atenas, de Esparta, da Grécia, de maneira geral, ela não era praticada contra um povo específico. Não era uma escravidão contra negros, por exemplo. Era uma escravidão contra inimigos de guerra. O inimigo que foi derrotado era transformado em escravo. Ou mesmo os próprios gregos, que eram escravizados por dívida. Tem uma diferença fundamental aí, evidentemente. Aqui nós temos um mapa geográfico da Grécia, mostrando aqui essas partes marrons do mapa, são montanhas. A Península Balcânica, portanto, é uma região muito montanhosa, o relevo acidentado. Litoral bastante recortado por ilhas, por costas profundas, costas de água profunda. Isso acaba favorecendo muito a navegação. Então, vejam, as condições econômicas e muitas vezes até sociais de um país, elas são determinadas pelas condições geográficas. No caso da Grécia, ao contrário dos povos da Antiguidade Oriental, eles não serão agricultores. Eles até vão plantar, mas a agricultura não vai ser a base da sua economia. Porque tinha pouca terra fértil, região muito montanhosa. Eles vão acabar se tornando grandes comerciantes marítimos. Vocês podem ver aqui que nós temos muitos mares banhando a Grécia. Então, aqui, o mar Egeu, a leste, o mar Jônio, a oeste, o mar Mediterrâneo, ao sul. Por isso que é uma península, cercada de mar por três lados. Se fosse pelos quatro lados, seria uma ilha. Então, essa grande quantidade de mares, as águas profundas do litoral, o litoral recortado, isso dá aos gregos uma boa condição de navegabilidade. E eles serão, então, grandes navegadores e, por isso, grandes comerciantes marítimos. A história dos gregos, da Antiguidade, é dividida em fases. São fases históricas ou períodos históricos, que são o chamado período pré-homérico, que vai da fundação da primeira cidade grega, que é Micenas, até o século XII, mais ou menos, antes de Cristo. Quer dizer, de 2000 a 1200 a.C. Lembrando que tudo que é anterior ao ano 1 do calendário cristão, a gente conta de trás para frente, como se fossem números negativos. Depois nós temos, a partir de 1200, o período homérico, propriamente dito. O período homérico é marcado, então, por um retrocesso econômico da Grécia, que já havia começado um grande comércio marítimo. E dentro desse período nós teremos uma ruralização da economia. O chamado surgimento do sistema gentílico. Nós vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. E aqui nós temos, então, depois, a partir do século VIII, a desintegração do sistema gentílico e o início do desenvolvimento das grandes cidades. Aqui nós vamos ter uma volta, novamente, do comércio marítimo com bastante intensidade. As grandes cidades gregas se desenvolvem dentro desse período aqui. Então, Atenas, Esparta, Mégara, Corinto, Tebas. Depois nós temos o período clássico, que vai do século VI até o século IV, antes de Cristo. Essa é considerada a Era de Ouro da Grécia Antiga. É o período em que a cidade de Atenas se destaca como cidade mais importante, com um grande brilhantismo cultural. A filosofia aflora ali com grandes filósofos, como Platão, Sócrates, Aristóteles. O teatro grego ganha muitas peças. Enfim, aqui é o período, digamos, de maior destaque. É o apogeu da cultura grega, é o chamado período clássico. E, finalmente, o período helenístico, a partir do século IV até o século II. Esse período é marcado pela invasão, pelo domínio da Grécia Antiga pelos macedônicos. A Macedônia é um reino localizado a nordeste da Grécia. Era governado por um rei chamado Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Eles vão dominar, os macedônicos vão dominar a Grécia Antiga. E, a partir daí, Grécia e Macedônia se tornam uma coisa só. Então, o império do Alexandre envolve a Grécia e a Macedônia. E teremos, nesse período, uma expansão da cultura grega a partir das conquistas de Alexandre Magno. Alexandre vai conquistar praticamente todas as regiões vizinhas da Grécia. E, nessas regiões, ele vai levar a cultura grega, ele vai expandir a cultura grega, que é chamada de cultura helênica. Os gregos se autodenominam helenos. A Grécia é conhecida como élade. Em grego é élade, em latim é que é Grécia. Então, a élade, helenos vem de élade, e helenismo vem de helênico. O período helenístico é marcado por uma grande difusão da cultura helênica fora do território grego. Muito bem, vamos então falar do período homérico. É a primeira fase da história, que é marcada pelo início da colonização da península balcânica. Os primeiros povos que vão ocupar essa península são povos pastores, seminômades, em busca de pastagens para suas ovelhas e cabras. A gente chama de seminômade porque eles têm um período onde eles se instalam em uma determinada terra. Enquanto tem água e alimento para o rebanho, eles estão por ali. Depois eles vão migrar para outras áreas com pastagens, enfim. Então, por isso são seminômades. Eles não chegam a desenvolver cidades ou núcleos de povoamento mais perenes. Quando chegam lá na região da península balcânica, aí sim. Então, eles vão fundar ali um núcleo, uma cidade chamada Micenas. É a primeira cidade grega fundada por esses povos chamados indo-europeus. Então, nós temos os Aqueus, logo após os Eólios, depois os Jônios, e ainda teremos uma quarta leva migratória, que são os Dórios. Então, esses quatro povos, Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios, eles formam o que a gente chama de civilização grega. É a origem do povo grego, são essas quatro etnias aqui, todos indo-europeus. Então, a colonização está dentro desse período chamado pré-homérico. A gente usa o termo pré-homérico, homérico, numa homenagem ao grande poeta grego Homero. O que se sabe sobre esses períodos, pré-homérico e homérico, início da história da Grécia, é tirado de dois poemas que são atribuídos a Homero, de autoria de Homero, que é justamente a Ilíada e a Odisseia. Então, a Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Troia, na linguagem dos gregos, é Ilion, por isso que é chamado de Ilíada. E a Odisseia conta a história do herói grego chamado Ulisses, ou Odisseus, em grego seria Odisseus, em latim Ulisses, quando ele volta da Guerra de Troia para o seu pequeno reino, uma ilha chamada Ítaca. Então, toda aventura da volta, ele é tentado pelas ninfas e tal, uma viagem no mar muito complicada, e isso é narrado no poema chamado Odisseia. A palavra Odisseia hoje tem esse sentido de aventura, de grande... Enfim, geralmente uma aventura no mar. E então o que a gente sabe sobre os períodos pré-homérico e homérico estão relacionados nesses dois poemas. Portanto, poemas também podem servir como documentos históricos. Não dá para se levar ao pé da letra tudo o que está escrito ali. Até porque Ilíada e Odisseia misturam muita história real com mitologia, como era comum entre os gregos. Os mitos, às vezes, tinham alguns toques de realidade, a realidade tinha alguns toques de mitologia. Então, o trabalho do historiador está em separar aquilo que é possível ser história e o que, evidentemente, é mito. Então, a Guerra de Troia, por exemplo, ela fala da participação de heróis ou semideuses, como Aquiles, os deuses lá no Monte Olimpo, assanhadíssimos, ora torcendo pelos gregos, ora torcendo pelos troianos, decidindo os destinos da guerra ali como se fosse um tabuleiro de xadrez. Então, isso é mito, evidentemente. Agora, a guerra realmente existiu. No romance do Homero, ele fala do rapto de uma princesa espartana chamada Helena, pelos troianos, por um príncipe troiano chamado Páris. E depois, então, os espartanos organizaram um grande exército para resgatar Helena. E daí surgiu a guerra. Mas a história real fala de uma guerra por conta de disputa de território, por conta de disputa de rotas comerciais marítimas. Esse seria o verdadeiro motivo. Mas eles não tinham a obrigação de contar a história exatamente como ela era. Então, eles faziam essas histórias sensacionais, cheias de coisas extraordinárias, que era para tornar a história mais interessante. As pessoas se interessavam mais em ouvir quando era contada assim, recheada de coisas extraordinárias. Pois bem, então é por isso que é chamado período pré-homérico. Homero é uma referência por conta dos seus poemas e das informações que foram tiradas dos poemas para a gente compreender essas duas fases aí, que vai de 2000 a.C., que é quando tem o início do povoamento, até 1200 a.C. Pois bem, nesse período acontece, então, a fundação de Micenas, que será a primeira cidade grega, fundada ali pelos Aqueus, Osônios e Eólios. Esses Micênicos, como são chamados, habitantes de Micenas, eles vão entrar em contato direto com a ilha de Creta, logo mais ao sul, ali no Mediterrâneo, e desse contato nasce uma cultura, chamada cultura ou civilização creto-micênica. Vai haver uma fusão da cultura dos gregos com a cultura dos cretenses, daí chamar-se cultura creto-micênica. É nessa época que surgem a língua grega e a mitologia grega. Boa parte da mitologia grega é desse período, aqui do período pré-humérico. E depois vai ser disseminado, vai ser contado de pai para filho, de filho para neto, e se transforma numa tradição dos gregos manter essa mitologia viva. A mitologia muitas vezes se refere a fatos históricos, como eu acabei de citar a Guerra de Troia, e a mitologia fala também da criação dos deuses, da criação do homem, de como os deuses criaram o mundo, enfim, e de coisas fantásticas. Falam de deuses e de semideuses e de monstros. Então, nessa época, as principais cidades eram Micenas, Quinossos e Troia. Troia, uma cidade da Ásia Menor, que não foi fundada pelos gregos e acaba depois sendo tomada por eles na chamada Guerra de Troia. Quinossos é uma cidade de Creta, era a capital do chamado reino minóico. Minóico vem de Minos, que era o nome do rei de Creta. E Micenas, a cidade fundada pelos gregos. Essa organização inicial é chamada de talassocracia. Talassocracia vem de talassos, que é uma palavra grega que significa mar, e cracia, que significa poder, poder que vem do mar. Significa que as pessoas poderosas, os grandes, os políticos, as pessoas mais ricas eram os grandes comerciantes marítimos. Daí dizer que o poder vem do mar, o poder vem do comércio marítimo. Essas são as características do período pré-homérico. No chamado já período homérico, que vai de 1200 até o ano 800 a.C., nós temos a chegada dos dórios, por volta entre 1400 e 1200. Eles vão chegar em várias levas migratórias e, quando se instalam na região de Micenas, eles acabam entrando em guerra com os primeiros colonizadores, Aqueus, Eólios e Jônios, e, dessa guerra, acabam destruindo a cidade de Micenas. A destruição de Micenas provoca, então, o que a gente chama de primeira diáspora dos gregos. Diáspora significa dispersão. Os gregos vão dispersar, vão se espalhar pelo interior da Península Balcânica, ou seja, eles vão deixar o núcleo ali que é Micenas e vão fundar comunidades agrícolas, comunidades rurais, em outras regiões dentro do território grego. Então, essa primeira dispersão marca o início do chamado período homérico, propriamente dito. A cidade de Micenas é destruída e os gregos vão se dispersar pelo interior. Fim do período pré-homérico. O período homérico vai do século XII até o século VIII a.C. E ele é marcado, então, pela formação dessas comunidades agrícolas, chamadas comunidades clânicas, porque elas são baseadas em clãs, que são grandes famílias. Essas grandes famílias formam propriedades rurais, distantes, às vezes, uma da outra, independentes uma da outra, e são governadas pelo ancião, pelo elemento mais velho da família, que lá é chamado de pater. O pater-famílias, o pai da família, o ancião. Os descendentes diretos desse pater são os eupátridas. Eupátrida quer dizer o bem-nascido, o afortunado, alguma coisa assim. Esse sistema de posse de terras é chamado sistema gentílico. E o núcleo agrícola, a propriedade agrícola, é chamada de guenos. Escreve-se genos, mas lê-se genos. O genos é a propriedade coletiva, ou seja, a terra pertence à família, a grande família. Todos que vivem ali são aparentados. Então, tem o pai, os filhos, os netos, os bisnetos, os sobrinhos, os afilhados, as noras, os genros. De alguma forma, eles têm alguma ligação familiar. Todos trabalham na mesma terra. A terra não pertence a um deles, pertence a todos eles. e eles dividem igualmente a produção. Isso vai acontecer durante 400 anos, mais ou menos. Como eu disse antes, há uma regressão da atividade comercial. A Grécia volta a ter uma atividade agrícola como mais importante. Aí, a partir do século IX, antes de Cristo, a situação começa a mudar. Teremos um crescimento bastante significativo da população, o que vai trazer alguns problemas para o sistema gentílio. Havia poucas terras férteis. Enquanto os clãs eram pequenos, quer dizer, enquanto as famílias eram pequenas, a terra era suficiente para todos. A partir do momento em que a população começa a crescer, começa, então, a faltar terras. Isso vai gerar uma disputa de terras entre os membros do clã. Então, como aqueles que eram parentes mais próximos do paterfamílias, que, no caso, os filhos mais velhos tinham preferência pelas melhores terras. Eles tinham direito a ficar com as melhores terras. Isso por conta de uma tradição entre os gregos. Daí, nós teremos, então, a diferenciação social baseada na posse da terra. Aqueles que eram parentes mais próximos ficavam com as melhores terras e aí nós teremos a noção de propriedade privada. É aí que surge a tal propriedade privada da terra. Isso vai dar origem a uma nova sociedade, uma nova forma de organização social, ainda dentro do sistema gentílico. Ele já está se desfazendo, já está se transformando, mas ainda é, estamos ainda dentro, digamos, do período, dito período homérico. Olha só, então, essa nova divisão social, ela vai ser marcada, o topo da pirâmide, digamos, serão os eupátridas, aqueles filhos, os filhos mais velhos do paterfamílias, esses vão ficar com as melhores terras. São o que nós chamamos hoje de latifundiários, grandes proprietários rurais. Depois nós temos os georgói, georgói são pequenos proprietários, eles tinham propriedades menores ou terras que não fossem tão produtivas. E, finalmente, nós temos os tetas. Os tetas são aqueles que, por serem parentes mais distantes na hierarquia familiar, eles ficam sem nenhuma terra. Esses sem terras vão precisar dar um jeito de se virar. O que eles vão fazer? Aí acontece a chamada segunda diáspora. É a segunda dispersão dos gregos. E essa segunda diáspora marca o fim do período homérico e o início do chamado período arcaico. Então, os gregos vão sair do território grego por falta de terras, vão procurar terras em outras regiões e vão, então, fundar colônias em regiões vizinhas. Eles vão fundar núcleos de povoamento ali na Ásia Menor, no sul da Europa, região onde hoje a Itália, por exemplo, a França, a Espanha, em vários locais da Europa, eles vão fundar cidades gregas. Essas cidades eram ligadas às cidades da Grécia, mesmo com Atenas e Esparta, por laços culturais, porque falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, cultuavam os mesmos deuses, enfim. Então, a região colonial da Grécia, ligada à Grécia, propriamente dita, por laços culturais. E ao conjunto dessas colônias distantes, a gente chama de Magna Grécia, a Grande Grécia. Entenderam? Eu coloquei aqui alguns exemplos de cidades que até hoje são cidades famosas, que foram fundadas pelos gregos, que eram colônias gregas fora do território grego. Bom, vamos falar então do período arcaico que vem depois dessa expansão. Esse período é marcado pelo grande desenvolvimento das cidades-estados, as chamadas cidades gregas. Elas são chamadas lá na Grécia de polis. O significado de polis é justamente esse, é cidade-estado. Por que são chamadas cidades-estados? Porque elas são independentes uma da outra. É como se cada cidade grega Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Mégara, Olímpia, como se cada cidade fosse um país diferente. Porque elas tinham autonomia política. Entenderam? Inclusive com organizações políticas diferentes. Só era considerado mesmo uma civilização ou uma nação grega porque eles tinham a mesma língua, a mesma religião. E essa língua, essa religião comum, elas vêm lá de Micenas. Porque todos eles, a origem de toda essa história começou em Micenas. Foi ali que se formou a língua, foi ali que se formou a religião. E essa religião se espalhou depois. Cada cidade seguiu o seu caminho, mas eles fizeram questão de manter essa tradição cultural. É isso que dá aos gregos dentro das suas cidades-estados ou polis a identidade de uma civilização grega. Então, olha, uma identidade cultural, politicamente independente, economicamente independente, até porque essas cidades eram distantes umas das outras e separadas por grandes cadeias de montanha. Dificultavam o contato. Isso provavelmente foi a causa desse isolamento dessas cidades. As cidades gregas tinham algumas características comuns, como, por exemplo, um espaço público, que era chamado de Ágora. Ágora é a praça pública, como se fosse o centro onde eles levantavam os templos aos vários deuses. e a praça de debates, onde as pessoas se reuniam para conversar, falar sobre política e tal. E uma parte alta, que era a parte chamada acrópole. Acrópole quer dizer exatamente isso, a parte alta, que é onde eles levantavam fortes para a defesa e para a observação dos inimigos. E as cidades tinham também os seus espaços privados, evidentemente, a casa das pessoas, as propriedades rurais. Esses espaços pertenciam a pessoas particulares. Aqui tem um mapa com as principais cidades, só para vocês terem uma ideia. É claro que existem outras tantas cidades gregas, mas essas eram as mais famosas da época da Antiguidade. Todas elas existem até hoje. Atenas, inclusive, é a capital da Grécia atualmente. Atenas fica aqui, nessa região, conhecida como Planície da Ática, uma região bastante fértil, inclusive. E Esparta, que é a segunda cidade mais importante aqui, na península do Peloponeso, uma região conhecida como Planície da Lacônia. Aqui nós temos a chamada Ásia Menor, que corresponde à Turquia de hoje. Tem uma cidadezinha muito famosa aqui, é uma cidade fundada pelos gregos chamada Mileto. Olha aqui. Mileto é onde nasceu um filósofo muito importante ligado ao setor da matemática, que é o Tales. Ele era chamado Tales de Mileto. Nasceu numa cidade grega fora da Grécia, dentro daquela chamada Magna Grécia. Bom, nós vamos falar um pouco de duas grandes cidades, que é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, que são as duas cidades mais importantes e justamente por elas terem características muito diferentes umas das outras. Uma da outra, melhor dizendo. E isso acho que reforça um pouco a ideia de cidade-estado. Para vocês perceberem que, embora fossem duas cidades gregas, elas eram muito diferentes uma da outra. Atenas era uma cidade marcada pela cultura, pelo brilhantismo da filosofia, do teatro, do debate político, da democracia, enquanto Esparta era uma cidade de guerreiros, era uma cidade de um povo bruto mesmo ali, voltado exclusivamente para a guerra. Então, vamos falar de Esparta nessa aula e aí, para a aula não ficar muito longa, na outra aula a gente fala sobre os atenienses. Esparta é uma cidade, é uma pólis grega, portanto, é uma cidade-estado localizada na planície da Lacônia, na península do Peloponeso. Foi fundada pelos dórios, esse aqui é um detalhe importante, lembrando que os dórios eram tradicionalmente guerreiros por volta do século 7 a.C., 650 a.C. Esparta é uma cidade agrícola, quer dizer, uma cidade de base agrícola e nós temos ali então as terras mais importantes, as terras mais produtivas eram terras controladas pelo Estado. Em algum momento da vida do cidadão espartano, essas terras eram doadas a eles como forma de pagamento por serviços militares prestados, ou como recompensa pelos serviços militares prestados. Pois bem, e nós tínhamos também terras privadas que ficavam na periferia da cidade, as terras menos férteis, menos produtivas, essas terras até poderiam ser privadas. É uma cidade com característica de guerra, uma cidade de guerreiros. Tá bom? Aqui nós temos então a sociedade espartana. Aqui tem um detalhe muito importante. Vocês vão perceber que a camada dominante da cidade é formada por descendentes dos dórios. Aqui eles são conhecidos como esparciatas. Os esparciatas tinham todos os direitos dentro da cidade. Então eles tinham as melhores terras, eram deles, eram doadas a eles pelo Estado, eles dominavam os órgãos políticos, eles dominavam os exércitos, enfim, era a classe dominante, era a classe dos esparciatas. E não era por nenhum mérito, era pelo fato de serem descendentes dos fundadores da cidade que eram os dórios. As demais pessoas, mesmo sendo gregas, que não fossem descendentes de dórios, eram considerados estrangeiros. Então, por exemplo, um ateniense poderia viver em Esparta se ele quisesse, mas ele não teria direitos políticos, ele não poderia ter terras. Quando muito, poderia ter uma terra na periferia, que não fosse uma terra cobiçada ou desejada pelos esparciatas. Entenderam? Mas um espartano teria tanto direito dentro de Esparta quanto um egípcio, quanto um fenício, um persa que fosse lá viver. Não era considerado cidadão. O cidadão espartano tinha que ser descendente de dório para ser um esparciata. Então, nós tínhamos os chamados estrangeiros que eram periecos. Perieco significa habitante da periferia ou que mora na periferia, não que necessariamente eles morassem, habitassem a periferia da cidade. Mas era uma denominação, a palavra periferia deriva de perieco, na verdade, e não o contrário. Eles se dedicavam ao comércio, ao pequeno comércio, eram artesãos e, às vezes, pequenos proprietários de terras que não eram muito produtivas. por isso é que são considerados cidadãos de segunda categoria ou não cidadãos, simplesmente. E, finalmente, nós temos aqui na base da pirâmide os chamados ilotas. A palavra ilota mais ou menos significa o habitante do pântano. Pântano é brejo, aquele que vive no brejo. Quem vive no brejo é sapo, vocês vão dizer, mas não que eles vivessem necessariamente no pântano, mas a vida deles era tão ruim, tão difícil, tão miserável que é como se fosse. E eles eram escravos, eram prisioneiros de guerra, capturados em guerra e que serviam como escravos ou como servos da cidade e eram emprestados pelo governo para as famílias dos esparcitas, para trabalhar nas terras dos esparcitas, enfim. A base da mão de obra era a base do trabalho escravo. Lembrando que os gregos inauguraram o sistema de trabalho escravo. Os esparcitas não trabalhavam em atividades produtivas. Então as funções deles eram ou religiosas ou militares ou políticas ou às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Um cidadão espartano a partir dos 30 anos ele podia, ele continuava fazendo parte do exército, mas ele podia exercer cargos públicos também. Mas eles não tinham trabalho produtivo. O trabalho produtivo era feito pelos ilotas ou por cidadãos livres, no caso os periecos, mas os esparcitas mesmo não trabalhavam. Quer dizer, não trabalhavam em funções produtivas. Isso aqui é a organização do modelo político. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui que tem coisas importantes. Então eles tinham lá dois reis ao invés de um. O chamado sistema de diarquia, de dois, arquia, poder. Então dois reis. E um desses reis era o chefe geral dos exércitos de Esparta e o outro rei era o chefe religioso. Então o poder religioso e o poder militar. A diarquia tinha essas duas funções. Depois nós temos o órgão executivo que hoje corresponderia à função de um rei ou de um presidente. Ele é exercido por cinco pessoas. É um cargo dividido entre cinco pessoas que são chamados éforos. O nome do cargo público, o nome do órgão público é éforato. Então o éforato é composto por cinco éforos que exercem a função executiva. Eles executam realmente o poder político e também de judiciário. Quer dizer, seria uma espécie de suprema corte ali de Esparta. Eles eram eleitos para mandatos de um ano. Todos esparcitas. Todos homens. Com mais de 30 anos ou mais. A partir dos 30 anos eles podiam participar da política. Dos 18 até os 30 eles eram exclusivamente guerreiros. Viviam no quartel. Não podiam sequer ter família. Não podiam sequer se casar. A partir dos 60 anos o cidadão espartano estava dispensado do exército ganhava uma espécie de aposentadoria do exército e ele poderia continuar participando da política num órgão chamado Jerúzia. A Jerúzia era uma espécie de senado hoje em dia vamos dizer assim era um conselho de anciãos formado por 28 membros 28 gerontes gerontes são os membros da Jerúzia são os idosos e eles tinham uma função legislativa ou seja de fazer as leis e tal. E finalmente nós temos a Apela que é a assembleia formada por todos os cidadãos espartanos com mais de 30 anos e do sexo masculino. A partir dos 30 é que eles podiam participar das decisões políticas enfim. E a assembleia da Apela ela tinha uma função consultiva ou seja sempre que era preciso tomar uma decisão muito importante na cidade eles recorriam então a Apela para consultar para ver a decisão popular o que o povo decidiria ali mas era um órgão consultivo quer dizer não era deliberativo não era a assembleia que decidia os éforos a Jerúzia se consultava com a Apela e poderia atender ou não as ideias que eles dessem ali aos conselhos que eles dariam ali. então aqui nós temos os aspectos gerais da cultura espartana é muito interessante inclusive a gente vê sempre nos filmes quando se retrata a Esparta os espartanos são guerreiros muito valentes muito corajosos é muito interessante mesmo então veja é uma cidade militarista é uma cidade voltada para a guerra tudo na Esparta Antiga lembra a guerra tudo está relacionado à guerra desde a formação da educação dos jovens até a idade adulta até os 60 anos eles são cidadãos do exército então a educação tem o objetivo de formar cidadãos fiéis às tradições às tradições da cidade e guerreiros valentes guerreiros valorosos a educação de meninos e meninas tem objetivos diferentes é chamada agugue a agugue ela ela educava as meninas é uma educação que é do 7 aos 12 anos e essas meninas recebiam educação cívica o civismo como é chamado o amor à pátria o amor às tradições aos costumes e as meninas eram muito importantes as mulheres eram muito importantes dentro da sociedade espartana porque elas é que geravam os soldados os soldados eram filhos dessas mulheres então elas tinham um lugar de destaque as mulheres espartanas eram mais importantes na sociedade do que as mulheres atenienses por incrível que pareça então em Atenas as mulheres eram menos valorizadas do que em Esparta porque ali elas tinham essa função de gerar os futuros guerreiros a mulher tem uma posição importante uma coisa que é curiosa dentro dessa sociedade é que em Esparta não se valoriza o debate público não se valoriza o poder da fala que a gente chama de retórica é muito pelo contrário os espartanos eram educados para falar o mínimo possível lembre-se que Esparta estava localizada numa planície chamada Laconia e até hoje a gente chama de Laconismo o ato de falar pouco a pessoa que fala pouco é uma pessoa lacônica nossa como você está lacônico hoje você está falando pouco hoje você está tão quieto então Laconismo refere-se a isso porque a educação era assim eles davam muito pouco valor à palavra e mais valor à ação lembre-se que é uma sociedade militarista isso tinha algumas funções práticas o soldado era treinado para falar pouco porque se por acaso ele fosse pego por exemplo pelo inimigo nem sob tortura ele ia falar ele não ia contar os segredos do seu exército das estratégias do seu exército então tinha um pouco esse objetivo também e uma outra questão bastante polêmica até os dias de hoje é a questão da eugenia que é a busca pela purificação racial os espartanos faziam isso eles eram eugenistas lembre-se que uma sociedade militarizada uma sociedade que primava pela formação de guerreiros valentes e corajosos e fortes eles tinham que zelar para que crianças que nascessem com defeitos físicos ou com problemas de saúde graves fossem eliminadas eles simplesmente eliminavam as crianças que nascessem com algum problema de saúde para que esse problema não se disseminasse não fosse espalhado pela população entenderam? eles faziam isso de uma forma ritual evidentemente havia ali um conselho de anciãos quando nascia uma pessoa quando nascia uma criança visivelmente fraca ou com algum faltava um braço faltava uma mão eles diziam esse não vai ser um bom soldado então esse conselho de anciãos examinava a criança e decidiam às vezes pela sua execução pela sua eliminação aí levavam a criança lá num penhasco numa espécie de despenhadeiro chamado Monte Taigueto era o chamado Monte Sagrado deles lá de Esparta e ali eles faziam um ritual religioso e soltavam a criança pelo despenhadeiro matavam a criança ali então isso aí é eugenia é a busca da purificação racial só poderiam sobreviver os que fossem perfeitos fisicamente ok? aqui falando um pouco sobre a ágogue que é a educação espartana esse aqui é o retrato de um oplita o oplita é o soldado é o cidadão soldado com as armas típicas da época como a lança ao escudo eles usavam muito arco e flecha também então veja só dos 7 aos 12 anos meninos e meninas estudavam juntos eles iam para uma escola comum e as meninas nesse período eles aprendiam a ler escrever a conhecer sobre os mitos as tradições a cultura grega de maneira geral e recebiam a chamada educação cívica que é o amor à pátria então o cidadão tanto menino quanto a menina espartana eles tinham que entender que a vida deles pertencia ao Estado que a vida só faria sentido se eles pudessem servir a cidade a cidade de Esparto ok? a partir dos 12 anos as meninas concluíam os estudos e aí a partir daí quando tivesse a idade própria elas poderiam se casar deveriam se casar o mais cedo possível para gerar filhos inclusive elas tinham a liberdade para gerar filhos antes mesmo de se casar porque o exército espartano precisava muito desses soldados os meninos iam para a escola de treinamento físico a partir dos 12 anos até os 17 esse era um treinamento militar propriamente dito então aprendiam lutas corporais defesa pessoal aprendiam a andar a cavalo aprendiam a manusear as armas típicas do exército enfim era a formação do soldado propriamente dito e quando eles chegavam aos 17 anos antes digamos da formatura como soldado mesmo eles passavam por um teste final que era o chamado teste da criptéia ou criptia criptéia ou criptia em grego significa esconde-esconde parece uma brincadeira mas era um negócio muito sério então os soldados que iam passar pelo teste eles tinham que entrar numa floresta munidos apenas de um cunhal e tinham que caçar escravos os escravos iam ser soltos dentro dessa floresta já para esse fim para esse objetivo e os escravos eram orientados pelos líderes do exército para se defender então diziam assim olha vocês vão ser caçados os jovens soldados vão tentar matar vocês e vocês se defendam se puder matem eles não se deixem matar porque a ideia era se um soldado grego espartano não conseguisse matar um escravo que estava desarmado e ele estava munido de um cunhal é verdade que o escravo poderia pegar uma pedra um pedaço de pau para se defender mas o espartano ele foi treinado quer dizer ele passou ali seis, sete anos treinando para ser um soldado então ele tinha uma força física muito grande uma destreza com lutas corporais então ele tinha obrigação de vencer se não vencesse se o escravo vencesse e matasse o soldado aí então os líderes iam dizer assim ainda bem que morreu porque senão iria honrar o exército espartano então esse era o teste da criptia o soldado matava o escravo cortava ali a cabeça jogava dentro de uma sacola e quanto mais cabeças de escravos ele apresentasse lá para a banca examinadora melhor seria então a sua colocação dentro do exército maior seria o seu prestígio dentro do exército os que morressem a ciência morreu porque não era um bom soldado eles pensavam assim então isso acontecia na passagem dos 17 para os 18 anos quando passava no teste da cripteia então o espartano ele ia viver no quartel então aí a sua vida era no quartel mesmo exclusivamente ele não podia fazer outra coisa ou ele estava na guerra ou ele estava treinando para a guerra esperando a guerra chegar e a vida dele era ali no quartel era liberado uma vez a cada 15 dias uma vez por mês para poder visitar o pai e a mãe os irmãos e tal mas a vida dele era no quartel quando chegava aos 30 anos então ele podia ele se libertava do quartel ainda continuava soldado mas ele poderia ter a vida pessoal dele ele poderia se casar deveria se casar e se se casasse ele receberia uma casa e um território já povoado por escravos para trabalhar para ele lembre-se que os esparcetas não trabalhavam então ele teria uma terra trabalhada por escravos pelos ilotas que iriam trabalhar e produzir para ele uma parte dessa produção ele pagava como imposto uma pequena parte diga-se de passagem ele pagava como imposto a cidade e estado e podia também participar da política ele podia ser inclusive um rei poderia fazer parte da diarquia ou ele poderia fazer parte da assembleia ou até mesmo do eforato enfim só para fazer parte da Jerúseia ele teria que ter 60 anos então aos 60 anos o soldado se aposentava do exército e aí sim ele poderia ele estava livre ele era um cidadão aposentado se quisesse poderia fazer parte da Jerúseia é claro que poucos participavam porque o cargo era um cargo vitalício quer dizer 28 gerontes que ficavam no cargo até morrer então quando morria um o outro é que ia substituí-lo é claro que eles não viviam muito mais do que os 60 anos porque naquela época viver mais do que 60 anos não era para muitos era para poucos ok bem pessoal por essa aula é só espero que vocês tenham aproveitado bastante agradeço a atenção até a nossa próxima aula um abraço a todos